Se a gente fizesse... nós não vamos mudar nada, tá? Nós do Black Card Luxo não vamos mudar nada. Porque nós somos um grupo pequeno, perante o que está na internet aí. Mas se todo mundo fizesse a sua parte bem feita, não estaria acontecendo isso que está acontecendo agora. O Pão de Açúcar talvez estaria aí. A Latam não estaria derrubando para 30%, 20% seus benefícios. Há quantos anos você não vê a Latam lançar uma promoção acima de 30? Por que a Latam fez isso? Você sabe a história. O presidente da Latam falou que os milheiros são câncer no Brasil. O presidente da Latam falou isso. O que aconteceu? A Visa, algum tempo atrás, já vinha trabalhando uma política de bloqueio no Visa Proteção de Preço. O que aconteceu? O Visa Proteção de Preço, se você comprasse um produto, por exemplo, eu compro esse produto e paguei mil reais. Mil reais e dentro de alguns dias, em 30 dias, esse produto baixa para 500 reais. O que eu fazia? O que eu fazia? Pegava a nota fiscal, a data certinha, imprintava, mandava para a Visa, a Visa me devolvia o dinheiro da diferença de preço, Visa Proteção de Preço. O que aconteceu? Vocês devem ter visto que na pandemia houve uma explosão. Todo mundo em casa, todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Então, começaram a fazer as manobras de usar o Proteção de Preço. Era muito comum você ver as pessoas falando assim, eu comprei 10 celulares, fui lá, minha esposa, meu irmão, taquei no nome deles e emiti a nota. Cada um tinha um cartão da Visa Infinity, que é a maior potência que tinha. O cara conseguia fazer devolução de um dinheiro que, teoricamente, houve uma manobra para conseguir aquela quantidade de valor. E se você fizer certinho o que pede o comando do figurino, que é, comprei um produto, exatamente normal. Você vai lá, achou mais barato e pede a diferença de preço, não tem problema nenhum fazer isso. Foi o que eu falei para os membros do canal. E é isso mesmo. Os benefícios do cartão é para nós usarmos. O que não deve ser feito é aqueles jeitinhos de querer passar a perna nos outros. E aí aconteceu, como está tendo muito passo a perna, a Visa pegou e colocou um documento. Que para emitir o desconto, a devolução, você tem que reconhecer em cartório a sua assinatura. Só que só isso não bastou. Porque quem faz manobra, isso é fichinha. Para quem gosta de cuidar, tem tempo à toa, né? Essas pessoas que têm tempo para fazer tudo, fichas de manobras, eles foram no cartório, reconhecem firme e mandam para a Visa. Pronto, está aqui agora. Está meu dinheiro. A Visa agora, dia 31 de maio, cortou fora o proteção de preço. Então, dia 31 de maio, não tem mais Visa proteção de preço. Bye, bye, acabou. Então, o que eu vejo nisso, para um banco tirar alguma coisa, eu já tenho experiência com outro banco. Se nós pegarmos o pão de açúcar, eu, só para que você, quero registrar isso para vocês. Eu sou o único, o único influenciador digital a participar de uma reunião com o presidente do cartão pão de açúcar. Não tinha nenhum blog, não tinha nenhuma agência de banco, agência de jornalismo, nada. Só tinha o nosso canal, cartões de crédito, alta renda. E somente eu perguntei para ele, nessa reunião, estava eu, a imprensa do banco e mais o presidente do Itaú. E eu perguntei para ele. Ele, na verdade, me perguntou, a pergunta foi dele para mim, o que eu achei da mudança? Eu falei, olha, transformar o cartão pão de açúcar em dois pontos por cada dólar gasto, equipara aos cartões de mercado. No entanto, os milheiros não vão gostar. Sabe o que ele me respondeu? Que esse cartão não foi feito para milheiro. Esse cartão foi feito para clientes do pão de açúcar. Que ele foi feito em uma inversão de valores. E que o Itaú estaria preparado para o que ia acontecer. Então, eu não acredito em nada de revista, de blog, principalmente esses blogs fajuto. Que colocam que o Itaú está com medo, que o Itaú vai perder não sei o quê. Cara, o Itaú está cagando e andando para esse tipo de cliente. Ele quer clientes que dão valores, que dão resultado para o banco. Não que tira resultado. Então, você fazer manobras para ganhar milhas, pontos, fazer trambique com o cartão do pão de açúcar, deu no que deu. O cartão é maravilhoso. Só que se você soubesse usar direitinho, não chegava a esse ponto. Teve pressão da Latam, pressão da Smiles, pressão da Azul sobre esse cartão. Que era um cartão voltado para milheiro. Não era um cartão voltado para pão de açúcar. Acabou o cartão. Destruíram o cartão. Agora vem o proteção de preço. É outra situação que vai acontecer logo, logo. Proteção de compra. Proteção de compra, se cai o celular no chão, quebra, eles me dão o outro de graça. Mas enquanto tiver pessoas dando essas informações para fazer trambique com os programas, vai acontecer a destruição. O que nós pregamos, que é você ter bons produtos, bons cartões e levar vantagem para poder ganhar benefícios, não destruir o benefício. Tem um fajuto aí agora, que ele está detonando o Dux. Já já o Dux tira os benefícios por causa dessas tranqueiras que tem aí solta. Então a gente prega no canal o quê? Usar com sabedoria, usar com educação financeira, não fazer essas extravagâncias que estão fazendo. Você vai lá, usa o cartão, a revelia, de forma a se beneficiar próprio. E destruir o outro. O programa de benefício é para todos, não é para uma pessoa só. Foi o que eu falei para o pessoal do Black Card Luxo. Eu usei o Visa, proteção de preço, duas vezes. E as duas vezes eu fui bem atendido pela Visa. Mas eu não fiz manobras para poder ganhar a diferença de volta. Eu ganhei nos dois produtos R$ 1.500. Em duas proteções, R$ 1.500. Tem gente na internet mostrando, printa a tela e mostra R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 12.000. Aí mostra várias notas da mãe, do pai, do irmão e tal. Não é nada de errado fazer isso. Agora, fazer as manobras para fazer com que a Visa devolva dinheiro, igual estão sendo feitos. Gente, até fazer no Photoshop foram feitos. Até documento falso em Photoshop faziam. Vocês lembram do Elo, o Pet? Eu fui o primeiro. Não existe nenhum canal nessa internet que mais defendeu essa Elo que nem eu. Vocês sabem disso. E eu usava o Elo, o Pet, a revelia, o Limpio e o Joca. O Limpio e o Joca era tratado pelo Elo. O que aconteceu? Veterinários emitindo nota falsa para poder ganhar o dinheiro do Elo, o Pet. Então, assim, o brasileiro, você quer ensinar as coisas para ele, dar as coisas boas para ele, ganha. Só que ao invés dele fazer o bem feito, ele faz o mal feito. Nós vamos perdendo o que tem. Olha o que a Caíla fez. Era quatro, ficou dois. E agora pressionou um pouco mais. Então, a gente não adianta querer julgar, falar que o político não presta, que o outro não presta. Nós somos iguais. Nós agimos iguais a eles. Então, eu tenho um princípio comigo, que se eu quero o bom para mim, eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para o outro também. Não posso só pensar em mim. E foi isso que eu prego no Black Card Luxo. Se a gente fizesse... Nós não vamos mudar nada. Nós, do Black Card Luxo, não vamos mudar nada. Porque nós somos um grupo pequeno, perante o que está na internet aí. Mas se todo mundo fizesse a sua parte bem feita, não estaria acontecendo isso que está acontecendo agora. O Pão de Açúcar talvez estaria aí. A Latam não estaria derrubando para 30%, 20% os seus benefícios. Há quantos anos você não vê a Latam lançar uma promoção acima de 30%? Por que a Latam fez isso? Vocês sabem a história. O presidente da Latam falou que os milheiros são câncer no Brasil. O presidente da Latam falou isso. Então, assim, não adianta a gente querer ver isso acontecer e ficar quieto. Porque de pouquinho em pouquinho, tudo que a gente prega de bom vai acabando. Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar esse exemplo que a Visa fez e tentar segurar agora a proteção de compra. Porque se nós atacarmos a proteção de compra a todo custo, vai acontecer de novo. Já já eles tiram proteção de compra. Então, eu vejo que isso que aconteceu com a Visa é, de novo, uma amostra do que eles estão fazendo com essas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Passar a perna na empresa. Porque não é normal uma empresa como a Visa lançar um produto desse e tirar fora. É justamente esses malandros aí que querem ganhar de toda forma. Eles passam aqui, passam aqui, ensinam a malandragem aqui. Cara, olha o que aconteceu com as carteiras digitais. O Itaú tirou os benefícios, o Bradesco tirou os benefícios, o Santander tirou os benefícios. Cada vez mais se fecha o cerco para não ganhar pontos, para não ganhar milhas. A Latam era 100%, hoje é 20%. A Azul era 120%, 130%, está aí batendo 70%. Você vê aí, Smiles, 100%, 100%, 100%, 70%, 60%, 50%. Então, a gente, se nós não se conscientizarmos que fazer o certo é bom e não o errado, as coisas vão dar tudo certo. Mas se continuar indo para esse caminho aí, que estão aprendendo só a fazer malandragem, nós vamos para o caminho errado. E indo para o caminho errado, as coisas tendem a se perder. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, referente ao que aconteceu com a Visa. E, de novo, isso que a Visa fez, ela já deu um alerta lá atrás. Quando ela pediu para colocar o documento em cartório, já deu um alerta para todo mundo. Ela deu um alerta, mas ninguém deu atenção a isso. E eu falei, pessoal, no grupo Lecardo Luz, pessoal, a Visa lançou isso para tentar impedir coisas erradas que estão acontecendo. Não deram muita atenção. De novo, nosso grupo não vai resolver problema do Brasil. O canal Alta Renda não vai resolver problema do Brasil. Isso daqui, ó, é mental. E aí E aí E aí E aí Tchau.